O que é o Ricardo Barros? 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 O Bolsonaro conhece bem. É uma das maiores empresas do mundo. Aqui no nosso bairro. Já fiquei ali para ver se tinha alguma luzinha caída no chão. Não achei nada. A Pfizer agora não vai ser mais lembrada como a farmacêutica do Viagra. A Pfizer vai virar tipo a Itaipava, a Oi. Agora vai ser a da vacina. Aquela farmacêutica do Viagra. Não é mais ou menos. A Pfizer vai ser lembrada pelos bolsonaristas e pela turma da direita, né? Como a Oi, a telefonia é lembrada, a Itaipava, né? Eu tenho Oi e Beba Itaipava. Que curioso. Que corre o sério risco de virar o Dirceu. Porque o Dirceu foi num mensalão de... Tem que apresentar ele para o Ricardo Barros. Um abraço para o Ricardinho Zé de Rio Preto. Eu acho que ele corre o sério risco de ser o José Dirceu. Estava parecendo bastante um mensalão, né? Qual o nome dos deputados que prestaram o depimento ontem? Os irmãos? É Molina, não? Os irmãos deputados que prestaram o depimento ontem. Miranda? Miranda. É, Luiz Ricardo. Miranda pode estar fazendo, às vezes, de Roberto Jefferson e o Ricardo Barros, às vezes, de José Dirceu, né? Dirceu era ministro da Casa Civil do Lula, se queimou, né? Se jogou aos lobos ali para estancar o sangramento do mensalão dentro do governo. Foi caçado, preso depois. E o Ricardo Barros acho que vai virar esse banho de piranha aí do governo. Eles vão dar a cabeça com o Ricardo Barros, que não custa nada para o governo federal também. O Bolsonaro não tem fidelidade com absolutamente ninguém, sem ser com ele mesmo. Acho que nem com os filhos ele demonstra tanta fidelidade. Pelo contrário, o Flávio, quando estava sendo investigado aí, o Bolsonaro isolou, tirava foto com todos os filhos, menos com o Flávio. Então, dá para ver que ele não é... Para ele não custa nada romper alianças. Enfim, ele é um homem que coleciona quebras de alianças políticas aí. Eu acho que é uma munição ótima para a CPI, né? A CPI acho que agora vai para esse caminho. Acho que a CPI achou aí o foco dela. É o Pedro Collor e o Persefarias. É verdade. Esses políticos que chegam de uma vez aí do nada na presidência da República não costumam ser muito fiéis e nem alimentar muito a confiança dos seus aliados, né? O que o irmão do Collor trai ele é porque o Collor deve ser uma pessoa incrível de se conviver. Mas, continuando, eu acho que aí vai ser esse o caminho agora da CPI. Eles não vão mais atrás de gabinete paralelo. Acho que eles não vão mais atrás de demora na compra das vacinas. Acho que a CPI agora achou o caminho dela. Esse vai ser o relatório do Renan, certamente. Tudo que ele já estava fazendo... Coitado, né? O assessor do Renan vai ter trabalho. Porque tudo que ele já tinha feito de relatório até agora, ele vai ter que jogar fora. E agora vai ser sobre isso. Você sabe que vai caber um debate? Porque a CPI tem prazo determinado, que pode ser prorrogado, mas de uma vez só, e depois tem que se encerrar. Só que essa CPI, ela descobre algo muito volumoso, já próximo da necessidade de prorrogar. Não sei nem se o tempo dela vai ser suficiente. Talvez seja necessário abrir uma... Não, ainda vai prorrogar. Mas mesmo prorrogado, eu acho que ainda vai ser um tempo insuficiente. E não acharia estranho que fosse aberta uma outra CPI, talvez mais específica ainda sobre esse caso, se eles concluírem que eles não conseguiram navegar em tudo ali. A necessidade de movimentação política pra abrir uma nova CPI é quase a mesma de abrir um processo de impeachment. Na verdade não, viu? Na verdade não. A CPI, ela é o direito da minoria. Desculpa se cometeu um erro. Abrir uma CPI, um terço basta. É direito da minoria. Mas, na verdade, a dificuldade... A gente já está sentindo na reta final de governo Bolsonaro. Mas, cabaí, deixa eu te explicar isso até. A dificuldade política da CPI não está na abertura, está no comando. Porque normalmente o que acontece? Normalmente governos têm maioria nas casas legislativas. A minoria, ela pede pela CPI porque basta um terço. Só que na hora que é montada a CPI, a comissão, ela deve ter a mesma proporção que as cadeiras da casa. O que faz com que o governo tenha normalmente a maioria dentro das CPIs. Tanto que essa CPI, se fosse na Câmara, ela seria mais problemática do que no Senado. Porque o Senado, por ser voto majoritário e não proporcional, você tem um reflexo diferente dentro da casa. Enquanto que na Câmara dos Deputados, se você estivesse com essa CPI lá dentro, você acaba vendo vários partidos fisiológicos que venderam apoio para o governo Bolsonaro defendendo. Na Câmara dos Deputados, seria a minoria.